A venda sem nota fiscal de produtos estrangeiros permitidos no país é caso para a Justiça Federal. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A venda de cigarros estrangeiros é permitida no Brasil, desde que a transação seja legal, com permissão da Anvisa e o pagamento da taxa de importação. Sem nota fiscal, a venda de produtos estrangeiros, mesmo que permitidos, pode ser equiparada ao crime de descaminho e deve ser julgada pela Justiça Federal. O entendimento foi fixado durante o julgamento de conflito de competência entre a 35ª Vara Federal de Minas Gerais e a 3ª Vara Criminal de Betim, município mineiro. O caso envolve a venda de cigarros de origem estrangeira, marca permitida pela Anvisa, mas sem a nota fiscal e a comprovação do pagamento do imposto de importação. A Justiça Estadual entendeu se tratar de crime de descaminho e, portanto, competência da Justiça Federal, que, por sua vez, declarou que o fato de o produto apreendido ser de origem estrangeira não justificaria a competência federal, pois seria necessário indícios de transnacionalidade do delito. O relator do caso na terceira sessão do STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu que para configurar o descaminho de acordo com o Código Penal, é necessário identificar participação do agente na introdução do bem no país, sem o recolhimento dos tributos devidos. O ministro lembrou que a lei também equipará ao crime a conduta de quem adquire ou comercializa a mercadoria estrangeira sem documentação legal, como no caso. Por fim, o relator afirmou que o descaminho viola interesses da União e, portanto, é de competência da Justiça Federal. A terceira sessão, por unanimidade, declarou o juízo federal da 35ª Sessão Judiciária de Minas Gerais competente para o caso. E aí O que é isso?